Vira à esquerda para a avenida Almirante Reis. Vira à esquerda. Se estiver frio diga, eu agora pus um bocadinho mais. As pessoas a buzinarem, a pessoa a recolher-se, as pessoas, não é, e o carro traz a buzinar, coisas também que não dá para perceber. E agora estamos aqui todos disparados na mesma. Não há tolerância ainda. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.